E o desafio do QG Penteball hoje é que a galera do Vale Shop trouxeram uns amigos e estão se pegando ali na arena do QG Penteball. E você, já veio pra cá, já trouxe seus amigos pra se divertir? Tem tiro, tem diversão e é claro, tem muita vídeo cacetada, tem gente que cai, que toma tiro. É mega divertido aqui no QG Penteball e o que é bacana é que você pode até fazer a sua festa de confraternização. O QG Penteball tem buffet e é muito legal. Telefone daqui no seu vídeo, o QG Penteball é diversão de verdade.